Olá, sou o Guilherme do Cinevlog e eu tô aqui agora sem alerta porque me pediam pra eu recomendar um filme ruim. Pelo tudo, é sempre bom lembrar que isso, tipo, é irrelevante, porque é tudo de gosto. Eu gosto de um filme, você gosta de outro filme, ela gosta de outro filme... Não tem como definir o que é um filme ruim e o que é um filme bom. Só o que é um filme que eu gosto, um filme que você gosta e coisa e tal. Pra mim existem três tipos de filmes. Filmes bons, que seriam os filmes de prestígio, Casa Blanca, Ben Hur... Filmes ruins, que seriam todo o resto, Os Mercenários, por exemplo, do Saluni. É um filme ruim, tem coisa lá que é absurda, impossível, mas eu adoro. É bom, é um bom filme ruim. E tem aí os filmes inassistíveis, que esses filmes... É o filme que todo mundo dorme no cinema, não tem como assistir esse filme. O filme que eu vou recomendar, ele tá naquela linha entre filme ruim e filme inassistível. Mas a minha opinião, ele é apenas um filme ruim, que é hilário e divertido. Mas muitas pessoas podem achar ele uma porcaria. Mas tem que ser assistido. Rhinestone. Rhinestone é um filme escrito e atuado por Sylvester Stallone. O filme também traz o elenco Dolly Parton e... É bem ruim mesmo. Basicamente a história do filme é a seguinte. A Dolly Parton, ela tem um contrato numa casa noturna em Nova York. Ela é cantora country, e aí o contrato dela vai acabar, e ela não quer. E o chefe falou que a... Aí o chefe dela faz uma aposta com a Dolly Parton. Ele fala... É porque ela... Não... A história não faz sentido, não consigo nem falar. É tipo, ela fala que consegue transformar qualquer pessoa numa estrela country. Aí o chefe dela fala... Beleza, a gente faz o seguinte. Se você conseguir, você ganha mais um contrato por mais cinco meses. Senão você está demitida no olho da rua. A Dolly Parton, então, ela aceita a proposta. Só que o negócio é o seguinte. O cara... O dono... O chefe dela tem que escolher quem que é o cara. E aí ele escolhe um taxista, que é o Sylvester Stallone. Sei lá, o Sylvester Stallone fala... Ele realmente fala isso. É uma fala do roteiro. O filme está cheio de piadas. Muito engraçadas. Mas que não fazem o menor sentido quando são colocadas. É uma porção de boas piadas desperdiçadas. Mas essa é a graça do filme. É ver o desperdício de piada boa. E fora isso, Stallone também é uma espécie de cowboy. Aqueles cowboy brilhantina. Tipo, cheio de brilho. E ele canta. Ele canta. A melhor coisa do filme é ver se o Sylvester Stallone cantando. Ele faz um dueto com a Dolly Parton. Ele tem uma música sozinha também. Ele canta seu lobato tinha um sítio. E tem uma cena e uma piada que fica... Que é muito recorrente. Tipo, toda hora do filme eles remetem a essa mesma piada. Que o Stallone fala que ele não é muito bom músico. Mas ele tem um órgão em casa e ele toca muito bem. E eles estão trazendo essa piada durante o filme inteiro. Tipo, do nada Dolly Parton fala... É, quem sabe agora é a vez que você usar o seu órgão. Tipo, não, meu. Não tem tanta graça assim na primeira vez. A graça não foi adquirindo graça. Ela virou bobo. Mas um bobo extremamente engraçado. A curiosidade é que o roteirista desse filme... Ele ficou bravo com as alterações que o Stallone fez no roteiro. Ele quase que falou... Coloca o seu nome do Stallone. Coloca o meu nome no roteiro. Mas os produtores convenceram ele. Não, mantém o seu nome. Porque esse filme é de prestígio, né? Tem o Stallone e a Dolly Parton, não sei o que. É. O diretor do filme ainda é o diretor do Porcs. Então, tipo, o cara é um diretor. O filme não é mal dirigido. O filme só... É bizarro. Tipo, não faz nenhum sentido. O Stallone falou que é o pior filme que ele fez na vida dele. E ele se arrepende até hoje de ter feito esse filme. Mas, ele também falou que a Dolly Parton foi a pessoa que ele mais gostou de trabalhar no cinema. É, deve ser simpática. Deve ter sido uma... Deve ter sido bem divertido. Eles se divertiram mais fazendo filme do que assistindo, creio eu. E sim, é. Esqueci de falar. Bizarro. Se o Stallone e a Dolly Parton, eles são um casal no filme. Não, não... Sei lá. Imagina os dois hoje em dia, que bonitinho. Mas é isso aí. Esse filme vale a pena ser visto pela bizarrice da comédia. O fato desse filme existir é mais engraçado do que o filme em si. E é isso aí. Ryan Stone, o pior filme que eu recomendo. All right! Música Stay out of my bedroom Baby, if you can't take the heat If you want it